Pessoal, continuidade do vídeo anterior, filmando agora a feira de verdura aqui em Caruaru. Qual o preço do quilo aí, irmão? Três reais. Qual o preço da banana aí, irmão? Cinco é um real, irmão. Cinco. Aí, pessoal, boi barato aqui, verdura. Salgado é um real, olha a água, olha a água. Cheio da jaca. Boa. Até o quilo do que já, irmão? Dez e sete reais. Boi barato aí, irmão. Diga pra cá, que aqui tem preço. Muito bom e barato as verduras aqui, Caruaru. Qual é o quilo do peixe aí, irmão? Dez reais o peixe aí, ó. Cinco reais o quilo de batatinha. Cebola aí, três reais o quilo ali, a cebola. Qual é o quilo da macaxeira, irmão? Dois reais o quilo da macaxeira aí, ó. Dez reais o quilo de bola. Bolacha, oito reais o quilo. Bom demais, irmão. Pessoal, o vídeo vai se encerrando por aqui, vô. Não esqueça de dar o joinha aí pra ajudar o nosso canal. Se inscrever também aí no canal, vô. Para melhorar cada dia mais aqui o nosso canal fortalecer. Viu? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.